Gravando Um, dois, três Eu toquei, segui meu caminho Chorei muito tempo sozinho Mas esse tempo passou Tudo mudou Parei de chorar Por isso é que eu te digo Se quiser me procurar Encontre outra pessoa Pra te consolar Pode sentir minha falta Falta do meu carinho Não me engana nem assim Você pode ficar comigo Sai da minha vida Não te quero mais Agora eu tô sozinho Hoje eu tô em paz Sai da minha vida Não te quero mais Não te quero mais Sai da minha vida Sai da minha vida Não te quero mais Agora eu tô sozinho Carro que eu tô em paz Sai da minha vida Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Por isso é que eu te digo Se quiser me procurar Encontre outra pessoa Pra te consolar Pode sentir minha falta Pode sentir minha falta Falta do meu carinho Não me engana nem assim Você vai ficar comigo Sai da minha vida Não te quero mais Agora eu tô sozinho Hoje eu tô em paz Sai da minha vida Sai da minha vida Não te quero mais Não te quero mais Sai da minha vida Sai da minha vida Não te quero mais Sai da minha vida Hoje eu tô em paz Eu tô em paz Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Não te quero mais Só quero mais Hoje eu tô sozinho Hoje eu tô em paz Sai da minha vida Não te quero mais Não, 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 não Hoje eu tô em paz Não te quero mais Hoje eu tô em paz Sai da minha vida Não te quero mais Hoje eu tô Muita paz Muita paz Sim Muita paz Sai da minha vida Só pra registrar Deixa eu filmando Deixa eu filmando O que que nós estamos fazendo aqui Até que é uma experiência Nós estamos misturando aqui Acústico Mahala Vini Fernandes Filipe Samba aí Essa música é a autoria do Magrão Uma grande música Um groove master aí E é isso aí Quinteto Samba aí Vini Fernandes E acústico Mahala aqui Juntos e lado a lado Em breve novos vídeos pra galera aí Estaremos postando Valeu E não esquecendo Do nosso camera man Que passou aqui na frente Vem cá Cetuba Esse é o Cetuba aí Olha assim não é ele É o cara de estendado Valeu galera